Boa noite Jesus, eu e você sempre aqui, sempre juntos para aprendermos a importância de descansarmos em Jesus, inclusive descansarmos fisicamente em Jesus, não é só emocionalmente, Deus colocou a noite para que a gente realmente repare as nossas energias, porque amanhã é um novo dia, um dia de bênçãos, um dia de misericórdia, um dia onde seremos mais felizes, onde perceberemos com maior clareza o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Ivan Saraiva, e eu gravo mensagens assim todas as noites aqui, nós chamamos esse quadro de Boa Noite Jesus, onde desenvolvemos nossa intimidade com Jesus, onde nos negamos a ir dormir sem a bênção do Criador, onde nós oramos, entregamos nossos problemas e lutas ao Senhor Jesus, fique comigo aqui até o final, quero orar por você, pela sua família, se você tem um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários, nós vamos orar aqui uns pelos outros, e Deus, o Deus das luzes, irá cuidar de nós, irá nos proteger, irá nos amparar, eu tenho certeza que eu e você viveremos as alegrias de Deus, desde já, para que amanhã tenhamos um novo dia. O texto para reflexão está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, O versinho 8 diz o seguinte, Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza, a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo disse, olha, eu considero tudo o que existe nesse mundo como nada. Ele usa até uma expressão pesada, você percebeu? Ele diz, eu considero tudo como esterco, ou seja, não tem valor nenhum, nada as coisas desse mundo. E sim, ele ficava feliz por poder receber a graça preciosa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Considere Jesus o teu maior bem. Considere Jesus o seu melhor amigo. Ele é tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Por isso eu e você podemos confiar. Jesus está lá no céu intercedendo por mim e você e por você. Jesus nunca irá nos abandonar, sempre permanecerá conosco, sempre permanecerá ao nosso lado. Eu e você podemos e devemos crer nisso. Por isso eu e você podemos crer no amanhã. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. E olha, querido, você pode sim, nesse momento, hoje, começar tudo de novo. Você pode ter um novo começo hoje, entregando sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ele que te ama, que está aí do seu lado, que nunca vai te abandonar. Por isso creia, leia a Bíblia sempre antes de dormir. Entregue a Jesus toda a tua angústia, os teus medos, tuas vergonhas. Entregue tudo ao Senhor Jesus. Ele vai te cuidar, Ele vai te amparar, Ele vai te proteger sempre. Crenha nisso. E você sabe que esse é um ministério que eu tenho desenvolvido aqui com muitas pessoas que têm se dedicado à pregação do Evangelho. E você pode também colaborar com esse ministério, ajudando para que possamos estar mais perto de cada pessoa que precisa. Nós cremos na volta de Jesus, cremos que Jesus está voltando e nós precisamos estar perto do nosso Salvador. Se você quiser contribuir, já aparece aí na tela a chave Pix, para você fazer sua oferta, sua contribuição. Aparece, é bem simples, é ministérioivansaraiva.gmail.com Participe, o Espírito de Deus conduzirá você, eu tenho certeza disso. E agora, se você puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Nós pedimos o teu cuidado, pedimos a tua proteção. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante essa noite e que amanhã tenhamos um dia feliz na tua companhia. Tu és o nosso Criador, tu és o nosso Senhor e entregamos tudo em tuas mãos. Fica ao nosso lado, querido Pai. Ajude-nos a vencermos toda e qualquer dificuldade. Queremos dormir e receber as tuas vitórias no dia do amanhã. E agora, todos juntos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos levedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique agora com quatro minutos de uma música cristã instrumental. Não saia do Boa Noite, Jesus. Feche seus olhos enquanto a música estiver sendo tocada. Ore, converse com Jesus. Desenvolva a real relação com o Senhor Jesus. Um grande abraço para você e eu te vejo aqui no YouTube. Quinze para as seis da manhã. Aqui no Bom Dia, Jesus. Um grande abraço e até lá. 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 Um grande abraço e até lá.